Música Oi meninas, sou a Pan Hoje eu estou aqui para fazer todas as perguntas que eu sempre quis fazer para a Paola Essa super atriz linda E eu espero aprender vários truques com ela, como ficar bonita assim Nas novelas, nos filmes, nos seriados Imagina, Pan falando de beleza, olha que linda, entende? Tudo de maquiagem, vai me dar um banho Imagina, você arrasa Obrigada E eu queria saber de você, qual é o tipo de maquiagem que você mais usa? Eu acho que depende da ocasião Se é uma festa, se é o dia a dia Mas normalmente eu gosto de uma coisa mais clean, assim Gosto de blush, de rímel Quando vai fazer uma festa, eu gosto de olho, assim Vou fazer um molhão, mais escuro Gosto de maquiar os olhos, acho que fica expressivo E quais são as cores que você mais gosta de usar? Eu aprendi a usar cores aqui na Colortrend E a cor, a coisa do cintilante, eu aprendi a usar mais aqui Eu sempre gostei mais do famoso, do velho e bom marrom, sabe? Que fica bom em todo mundo Mas eu descobri as cores Acho que as cores podem ser Deixar quem é mais sóbrio, mais divertido E quem gosta de ser mais moderno Moderno o tempo todo Eu percebi que você gosta de maquiagem Assim como eu E que você tem sim uma experiência graças a sua carreira Mas eu também queria te dar uma dica Pode estar, eu não tenho experiência nenhuma Tudo que eu aprendi também foi olhando as pessoas E aprendendo na prática Então, eu queria saber se você sabe passar batom sem se olhar no espelho Não sei Duvido, quero que você me mostre Olha que linda minha bolsinha 50 primeiras colocadas vão ganhar A bolsinha linda, não é? Ai, puxar Agora Mostra! Bom, vamos lá Primeiro de tudo É o sensorial E o mais importante Não é só passar o batom assim A risca Ainda mais quando a cor é escura É pra ficar fora, né? Você tem que passar direitinho Se passar fora vai ficar horrível Então, pra aumentar a sua sensibilidade Você vai usar os dedos também Com o dedinho Você vem Passa aqui O produto nos próprios dedos E vem com leve batidinhas Aí não tem como errar Porque você tá sentindo a sua boca Você sabe onde ela tá Você é espertinha Além da cor também ficar suave Não fica pesado Muito esperta Eu tenho um truque também pra você Uma coisa que eu gosto muito Que eu aprendi Aprendi depois, né? Primeiro que eu tinha uma dificuldade enorme Pra aprender a maquiar com pincel Aí depois aprende Mas eu comecei com o dedo Que era mais fácil um pouco De você sentir as quantidades De conseguir espalhar melhor E a segunda dificuldade Óbvio, o delineador Que é dificílimo da gente fazer sozinha Mais coisa de profissional mesmo Aí eu descobri O lápis preto Que a gente consegue ter um pouco mais de domínio Porque se você faz aquele risco Que fica lindo em cima Que é no trajeto do delineador E não fica tão bom Aí você dá aquela espalhadinha E ninguém viu Parece que foi feito de propósito Então Vou eu aqui fazer Segura Ó, esse aqui também é um truque Segurar o espelho E fazer com uma mão só Mas é mais ou menos isso, ó Você passa desde o cantinho interno Até a pontinha E o legal de repente É sair um pouquinho assim, ó Pra fora E espalhar com o dedo pra cima Porque aí dá uma levantada no olhar Ó Arrasou Linda Olha, que demais E olha O truque ainda Se a gente, né Se for um momento mais fashion A gente ainda pode passar Vim com esse risquinho que passou em cima Um pouquinho mais pra baixo Que aí dá um acabamento melhor Ó Aí fica o molho marcadinho Que lindo Adorei, Paola Bom, é isso aí Mais curiosidade sobre você Foi muito divertido esse papo E é sempre bom, né Saber dos segredos Das celebridades Você também falou coisas incríveis Foi um prazer estar aqui Isso aí, meninas Um beijo Até mais Tchau 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 Tchau